Fala mano de um acabado, tudo beleza? Seguinte, vamos falar hoje sobre a QMA 1949. Se liga aí que é nóis! Bom, como vocês sabem, a QMA tem dominado o mercado das máquinas aqui no Brasil. E por que ela tem feito isso? Porque ela tem máquinas de qualidade e com preço muito mais acessível, né? Com a alta do dólar, inclusive, as máquinas importadas que a gente já conhece de marcas famosas ficaram com preço astronômico, se assim podemos dizer. E a QMA vem cada vez mais aumentando a sua qualidade e abaixando o preço. Abaixando não, né? Mas pelo menos mantendo. Eu vou falar sobre essa máquina aqui hoje, que é a QMA 1949. É uma máquina que me impressionou ao pegar na mão. Vamos ver como é que ela é trabalhando. Então, vou abrir aqui pra vocês, ela vem na caixinha. Inclusive, até as caixinhas da QMA melhoraram, viu? A arte gráfica deles tá bem mais bonita, ó. Tá bem mais profissional. O logo deles eu acho bem feio, mas tudo bem. Se você tira da primeira parte, vem uma outra caixinha aqui, que lembra as caixinhas, inclusive, da Apple. Só aquela caixinha branca e tal, bem robusta e tal. E isso eu acho legal pra proteger a maquininha, né? Abrindo a caixa, temos um manual de instruções em English. Não sei se tem outra língua aqui. Não, só tem em inglês mesmo. Mas tá bom, né? Todo mundo aí acho que vai entender um pouquinho pra fazer esse rolê. E ela vem aqui assim, ó. E quando eu peguei essa máquina, cara, o que eu mais impressionei com ela foi o acabamento e a robustez do produto. O material, ele lembra muito a UOL 1919, aquela toda prateada também, que foi edição de aniversário. Inclusive, a QMA que claramente copia todo esse rolê, né? Se você ler aqui, ó. Aniversário, blá blá blá, 70 anos. Enfim. Então, se você olhar, se você tem uma 1919, eu não tomei café ainda, tô enrolando a linha, tá tudo bem. Você tá entendendo. Se você tem uma, já pegou na mão uma UOL 1919, deixa eu pegar a minha aqui pra vocês verem. Ó, essa daqui é a UOL 1919, tá? Se você colocar a QMA do lado dela aqui, ó, é muito parecido, cara. Inclusive, atrás, ó, o material todo. E, cara, por incrível que pareça, é de extrema e alta qualidade esse material dela. Ela tá uma luzinha aqui, indicadora, ligada, desligada e tal. A lâmina dela é a T-Blade, que a gente já tá acostumado aí com as... Com as máquinas da... A Detailer, né? Vamos agora às especificações. Estou vendo aqui junto com vocês, porque eu realmente ainda não testei essa máquina. Vou testar aqui junto com vocês pra não ter nenhuma dúvida. Bom, ela é bivolt. Pessoal, eu não... Ah, aqui, peraí, velho. Aqui dentro, ó, tem todos os aparatos, porque eu não tinha visto o carregador. Então, ela vem com um olhinho aqui, ó. Vem com o pente, provavelmente, meio, um e um e meio. Vamos dar uma olhada. É isso mesmo. Então, aqui vem com os três pentes. Vem com um protetor de lâmina. Caso você for carregar por aí, você coloca aqui, ó. Levar na sua mochila e não ter perigo de quebrar a lâmina. O olhinho que eu já falei, lubrificante. Ah, tradicional escovinha de limpeza. E o cabinho carregador. O cabinho, ele é USB-C e USB normal. Então, você pode carregar aí em qualquer lugar. Ela é bivolt. Que legal, hein? Curti já. Vamos lá. Ela tem 3,2 volts. 1.400 mAh. Não é uma máquina de longa duração de bateria com ela ligada. Mas uma máquina de detalhe nem precisa disso, né, galera? Uma máquina de detalhe, você vai fazer exatamente detalhes com ela. Você não vai ficar ali cortando o cabelo de cliente. Inclusive, eu já vi gente fazendo isso. Isso não é saudável para a lâmina da sua máquina, tá? O carregador dela é aqui embaixo, ó. O SPC, como eu falei. Que já é bem legal isso, né? Que você pode usar outros cabos aí. Se você tem um cabo USB-C na sua casa, você pode usar. Potência de 5 watts. Tempo de carregamento. 2,5 horas. E ela dura, segundo o manual aqui, 180 minutos. Cara, é uma máquina bem legal. Ela é inteira de metal, tá? Inteirinha de metal. Que eu posso falar mais para vocês aqui dela. Achei ela bem ergonômica. Fácil de manusear. Lembra um pouco o corpo da Detailer. Só que mais fininho. Isso eu gostei bastante. Tanto que assim, essa máquina não é minha. É de uma barbeira aqui da barbearia. E chegou ontem, eu peguei ela na mão. Falei, cara, que máquina legal. Eu vou pegar uma para mim com certeza. Às vezes a gente está até fazendo um rolo aqui. Se para eu ficar com essa. Enfim, deixa essa história para lá, né? Mas ela parece ser bem forte, cara. E eu testei aqui nos pelinhos do braço. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vamos limpar o violão aqui para vocês verem. Rapidinho. Cara, tira muito bem. Eu costumo falar, eu tenho uma... Eu tenho, aliás, a Detailer. Aquela Detailer, a primeira que saiu. A Mara está aparecendo aqui no vídeo. A Mara está famosa. Eu tenho a Detailer sem fio. Aquela primeira que saiu, que tem a capinha branca atrás e tal. E ela também vem com a lâmina T-Blade. A minha Detailer caiu no chão. E quebrou a lâmina. Na época eu tinha uma que meia, aquela azulzinha. Que era exatamente essa lâmina aqui. Eu coloquei na minha Detailer. E fiquei até muito pouco tempo usando ela com a mesma qualidade. Porque essa lâmina é realmente muito boa. Então, vale a pena. Enfim. E, cara, é uma máquina muito legal. A lâmina eu já conheço. Vou fazer o teste agora para vocês, na mão ali, para vocês verem. Mas, cara, realmente é uma máquina que eu já recomendaria. A Kate pagou nela R$100 e... Ok. Quanto você pagou nessa máquina? R$174. R$174 no Wish. Então, eu achei um preço bem bacana para você ter uma máquina com essa qualidade de detalhe. E eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo também. Para vocês poderem comprar. E, cara, barato demais. Extrema qualidade. Vale a pena. Vou testar ali no pezinho aqui agora para vocês verem. E é nóis. Tá bom? Já volto. Pera aí. Bom, galera. Estamos aqui com o Davi. Vou fazer aqui o acabamento dele. Caraca. Ó, dá para ver que ela tira muito bem aqui, ó. Bem legal mesmo. Espera aí. Estou subindo aqui embaixo. Eu não vou fazer tudo aqui porque o Davi está aqui deixando crescer o cabelo. Então... Galera, eu curti muito, viu? Ela limpa muito bem, viu, galera? Bom, galera, então é isso. A provadíssima a QMA 1949. Vou, inclusive, começar a usá-la hoje aqui para fazer um teste de duração e tudo mais. Depois eu posto lá no Instagram para vocês. Arroba... Barbalhada. Falando nisso, clica aí no joinha, se inscreve no canal, clica no sininho lá para receber todas as notificações e segue a gente no Instagram também, que tem um monte de conteúdo exclusivo. Beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu! E aí E aí